Esse aqui é um trecho da rua Itajobi, no bairro Nossa Senhora Aparecida em Aracatuba e mais uma vez os moradores se queixam da condição do asfalto. Segundo informação de um morador aqui do bairro, ele passou com seu veículo por esse cruzamento e teve o seu carro danificado. Ele informa também que sua sogra foi passar por aqui, caiu e se machucou. Ele diz que a situação do asfalto em toda a cidade está bastante precária e pede que alguma providência seja tomada. Toda a extensão aqui da rua Itajobi está com alguns buracos, a quantidade de pedras soltas é muito grande e os moradores e as pessoas que passam por aqui reivindicam aí os seus direitos pedindo que alguma providência seja tomada. Rafaela Cândido para o Jornal Folha da Região. Jornal Folha da Região